Sombra e água fresca. Em muitos casos, é só isso o que o gado está precisando para garantir o ganho de peso e a produção de leite. O oferecimento desses recursos pode apresentar baixos investimentos. A garantia de renda e otimização dos recursos disponíveis se tornam palavras de ordem em qualquer propriedade rural. Em busca da agilidade, produtores rurais estão em constantes eventos de atualização em busca daquilo que vai melhorar a sua eficiência. Em muitas ações, não demandam tanto investimento financeiro, e sim decisões. De acordo com o zootecnista Adriano Páscoa, oferecer sombra para os animais, em especial os de leite ou corte, é uma das maneiras de obter melhores ganhos. Esses animais muitas vezes não são adaptados às condições de Brasil Central. Eles são animais de origem europeia, onde o clima lá é completamente diferente do nosso aqui. Então, quando a gente pensa em trazer esse tipo de gado para cá, a gente tem que trabalhar com uma ambiência para esses animais. Seja fornecimento de sombra, seja fornecimento de nebulização ou ventilação forçada, alguma coisa que faça com que eles reduzam essa carga térmica em cima deles. E com isso você tem aumento de produção de leite. Uma das alternativas é fazer como o engenheiro agrônomo Reni Franco. Em sua propriedade, no município de Serranópolis, a passagem se perde em meio ao cerrado. As árvores que seriam retiradas foram apenas raleadas. Sempre a gente tem a impressão de que os animais se sintam melhores quando em ambientes que há assombreamentos. E pensando assim, como a vivência nossa toda vida é no meio rural, em fazendas. Então, quando da formação desta área aqui em pastagem, nós apenas fizemos o raleamento do cerrado e formamos a pastagem. O próprio sombreamento natural é uma estratégia simples, barata de ser feita. E, na verdade, a gente está recuperando coisas que a gente fez do passado, né? Porque antes as pastagens tinham sombreamento e hoje, com novas tecnologias, o pessoal querendo trabalhar com máquinas ali dentro, foram tirando as árvores e ficou campo de futebol. Para os animais isso é muito ruim. Então, você consegue voltar com baixo custo essa melhoria das pastagens só introduzindo árvores. De acordo com dados levantados por pesquisadores, os ganhos podem chegar a índices importantes. Tem trabalhos que mostram aumento de produção de 20% a 30% só pelo fato de você estar fornecendo sombra para os animais. Lógico que isso depende também do ambiente onde você está inserido. Regiões mais quentes, essa evolução é maior. Regiões mais quentes, essa evolução é maior.